Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros é destaque na UFMA. E ainda, estão abertas até o dia 20 as inscrições para a seleção de candidatos para o intercâmbio voluntário na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu sou Neuton César e o Cidade Universitária está no ar. Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros é destaque na UFMA. Saiba mais com Daniela Insaraiva. Você sabia que o curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão é pioneiro no Brasil, implantado no Estado com maior população negra no país? Pois é, segundo dados do Ministério da Educação, a licenciatura tem nota 4 em uma escala de 1 a 5, o que equivale ao conceito de muito bom. Uma das metodologias da graduação é o intercâmbio internacional, que proporciona vivência prática durante o curso. Para o recém-graduado Jonas Borges, esta atividade enriqueceu a formação dele. Foi muito enriquecedor, já que o curso nos proporcionou a parte da teoria, da vivência em sala de aula, a gente buscar na história, na geografia, na sociologia, em todas as disciplinas que nós fizemos nesses 4 anos, esse aprofundamento teórico e político do continente africano, mas também dos povos que para cá foram escravizados e que para cá ajudaram a formar o que nós hoje somos esse Brasil. Para a professora da UFMA e coordenadora do curso de estudos africanos e afro-brasileiros, Katia Regis, o curso tem conquistado muitas parcerias e já pleteia novas para as próximas turmas. O governo do Estado do Maranhão tem oferecido muito apoio para a licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros, por meio da SEDUC, mas também por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa em nosso estado. E isto propiciou, em maio de 2019, um trabalho de campo de docentes do curso para Moçambique de um mês, que também nós tivemos o prazer de contar com a presença da professora doutora Nilma Lino Gomes, ex-ministra da Igualdade Racial, e da professora Petronila Beatriz Gonçalves de Silva, relatora das diretrizes para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Neste trabalho de campo, pudemos dialogar com vários reitores e reitores de universidades de Moçambique sobre, já sinalizando nossa intenção de levarmos estudantes, uma comitiva de 60 pessoas, agora já para esta outra região da África, e no caso Moçambique, na África Austral. E solicitamos que o governador firmasse novamente um novo termo de comparação conosco para viabilizar agora o trabalho de campo em Moçambique, de nosso curso. Com produção de Nilton César, Daniela Insaraiva para o Cidade Universitária. Fique ligado! Fique ligado! Estão abertas até o dia 20 as inscrições para a seleção de candidatos para o intercâmbio voluntário na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Serão duas vagas ofertadas, uma na modalidade de estudante de graduação e a outra na modalidade estudante de pós-graduação. Poderão participar alunos do Centro de Ciências Humanas da UFMA, que obedeçam aos critérios estabelecidos no edital. O objetivo é a cooperação acadêmica entre as instituições e áreas do conhecimento relacionados aos estudos africanos, afro-brasileiros ou da diáspora africana. Para mais informações, acesse ufma.br. Para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascon UFMA. O programa de hoje teve produção de Daniela Insaraiva e coordenação de Marcos Belfort. Eu sou o Nilton César e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a próxima edição! Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.